Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo sobre Anthem. Sim, esse é o primeiro vídeo de outros que virão aqui no canal, começando a nossa cobertura do jogo. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês e hoje, galera, eu queria falar sobre algo que me chamou muita atenção no game. Eu estou jogando ele pelo EA Access, pelo acesso antecipado, pra quem tem a assinatura do EA Access. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que mais me chamou atenção até agora no jogo, que é a história do seu universo, beleza? Então, eu acho que é essencial pra quem quer entrar no espírito de Anthem, entender esse universo, entender por que você está jogando, de onde veio tudo isso. Então é um vídeo de lore, onde a gente vai falar da história do universo e do que a gente sabe até o momento. Lembrando que eu ainda não zerei o jogo e a gente pode se aprofundar e trazer vídeos com mais detalhes no futuro breve, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite pra se inscrever. Se já é inscrito, confere o sininho aí das notificações pra não perder a notificação de novos vídeos. Fito isso, sem mais delongas, vamos aí ao principal assunto do vídeo. Antem, basicamente, é um RPG de ficção científica. Ele está sendo produzido pela BioWare, que é diretamente ligado à Electronic Arts. Estúdio já conhecido pelas séries Dragon Age, também por Mass Effect. O próprio Antem, por alguns, é conhecido como se fosse um sucessor espiritual, uma forma de dar continuidade à Mass Effect. Só que, de forma indireta, né? Tem vários elementos que lembram o universo de Mass Effect. Desde o seu anúncio, um dos maiores mistérios, um dos maiores chamativos, é o universo de Antem. Sim, o mundo é gigantesco, a sua vastidão chama muito a atenção desde o primeiro trailer que foi mostrado, né? E hoje a gente vai estar falando um pouco da origem desse universo e de onde vai se passar o jogo. Os deuses que construíram o jogo desapareceram, deixando atrás seus instrumentos que semelhante transformam a terra. O universo de Antem, segundo a lore disponibilizada pelos próprios desenvolvedores, ele foi criado por seres divinos conhecidos como Shapers. E para a criação desse universo, os deuses utilizaram aí relíquias ancestrais que interagiam com uma força mística que até então é chamado de Hino da Criação. Uma vez que essa energia interage sob o poder criacionista dos deuses, Essa energia era usada para criar tanto o planeta, a terra, as rochas, as florestas tropicais, tudo mais que vemos ali no universo de Antem. O plano dos deuses era construir esse universo em nove dias, mas no terceiro dia de criação alguma coisa aconteceu de errado e os deuses desapareceram. E aí é um dos mistérios que intriga também na história, porque você vai querer jogar para descobrir. O que aconteceu? Por que esse mundo ficou inacabado? Com o desaparecimento dos deuses, essas relíquias ancestrais, sem controle algum, elas continuaram reagindo ao poder do Hino da Criação, Que é esse poder cósmico que eu já comentei. E como resultado, essas relíquias ancestrais interagindo sem controle algum dos deuses com o Hino da Criação, Foi gerando o caos no universo. Então desencadeou vários cataclismos que destruíram o universo, destruíram várias coisas que já haviam sido criadas, E começou a ameaçar também tudo aquilo que já havia sido construído. Durante esses três dias de criação, várias formas de vida foram criadas, né? Entre essas formas de vida foram criados os humanos e eles são uma raça por si só já bastante inteligente E teriam que sobreviver a vários predadores desse mundo, porque no mundo de Anthem existem várias criaturas muito perigosas Na qual ameaçam diretamente a humanidade. O mundo em um completo caos, várias criaturas que oferecem perigo direto à humanidade, né? Fez essa humanidade passar por um período super tenso, chegando mesmo à beira da ruína, né? À beira de acabar. Porém, entre esse grupo de humanos que estava ali tentando sobreviver, sempre existem alguns que estão muito acima da média, né? Que tem ali uma inteligência acima da média, seja coragem e outras coisas. Esse grupo ficou conhecido como a Legião da Alvorada. No começo. Nós fomos homens para o caos violento caos deste mundo, mas havia um de nós que se levantou. Para nos levar fora da escuridão. Os que seguiam se tornaram a Legião da Alvorada e protegeram aqueles que não poderiam se proteger. No fim, ela trouxe sua vida para o nosso futuro. No fim, ela trouxe sua vida para o nosso futuro. A Legião da Alvorada era liderada pela general Helena de Tarsis, que capturou várias dessas relíquias ancestrais e conseguiu usar essas relíquias para criar armaduras de altíssima tecnologia que ficaram conhecidas como lanças, né? Essas lanças são os javelins também, né? Para quem está jogando aí na versão em inglês. E essas lanças ficaram conhecidas como as peças de tecnologia mais avançadas que a raça humana já teria criado até então, né? Essas lanças são utilizadas para a exploração do universo e para a sobrevivência no meio daquele caos. Com isso, você já tem um pouco do background, dessa armadura que você vai utilizar no jogo, né? Que na verdade são quatro classes diferentes, mas a base tecnológica é parecida. Depois de ajudar a humanidade a ter um pouco mais de sobrevida e a conseguir sobreviver àquele caos, a Legião da Alvorada ajudou que essa espécie lentamente começasse a se espalhar novamente pelo mundo, criando ali assentamentos, fortificando, né? Criando fortalezas também contra todo aquele perigo externo que estava acontecendo no universo. Um grupo de membros da Legião da Alvorada meio que ficou independente, quis fazer as coisas por conta própria e se separou ali da Legião principal, né? Eles ficaram conhecidos como freelancers. Nós somos freelancers. Nós nos levamos em perigo, rescuando os perdidos, mantendo os monstros na base e silenciando os anthemum's terríveis cataclysms. Mas não todos os cataclysms são criados iguais. E até os freelancers são desigualdados do poder de não tente. Não se sabe exatamente o que aconteceu com o resto da Legião, mas no jogo a gente vai controlar o personagem que é chamado como freelancer. E basicamente os freelancers construíram o Forte de Tarsis, que é aquela fortaleza onde se passa a história base, onde você retorna ali a sua armadura, onde tem alguns outros membros de outras facções que você interage, onde você vai pegar os contratos e alguns trabalhos que eles vão dar para você, freelancer, executar, ok? E como seus antecessores, os freelancers utilizam ali as lanças para fazer os contratos, para ajudar os humanos e explorar todo esse universo também, tá? Buscar recursos, entre outras coisas. No jogo, então, basicamente, você vai assumir o controle de um soldado freelancer e você, junto com seus amigos, que também são freelancers, vão estar lutando contra outros inimigos, né? Os Skars e o Domínio, que aí já são temas para outro vídeo, ok? Basicamente, um é uma raça alienígena que populou ali o mundo algum tempo depois, né? Do sumiço dos deuses da criação. E eles também querem fazer o controle ali daquelas ferramentas, né? Ancestrais, daquelas relíquias ancestrais que têm interação com o hino da criação. Eles querem utilizar esse poder aí também. E a outra facção inimiga é o Domínio. Eles, basicamente, são um grupo imperialista, né? Que querem dominar tudo. Eles são mais violentos. Eles pretendem também controlar aí o hino da criação. Só que seus planos é aquele plano um pouco mais clichê, né? Eles querem dominar tudo, literalmente. E querem governar todo aquele universo. Com os freelancers, eles também têm tecnologia muito avançada. Então, os tornam muito mais perigosos. Eles vão ser a principal facção que você vai enfrentar durante a história de Anthem, ok? Basicamente, esse aí é um pouco do background desse universo e da história que você vai ver em Anthem. Me chamou bastante a atenção essa criação do universo, o fato dos deuses terem sumido. Isso me deixou bastante curioso para saber um pouco mais. É importante que vocês saibam que Anthem não se trata apenas do jogo base. Ele vai ter vários outros capítulos, né? Atos que vão ser lançados após o lançamento. Trazendo mais detalhes da história desse universo. Então, aos poucos, a gente vai entender mais da história desse universo. Das relíquias, da forma como essas relíquias interagem com o hino da criação e tudo mais. Mas eu gostei dessa história base. Me fez conseguir ter uma imersão e entrar nesse universo, ok? Então, por isso que eu queria compartilhar um pouco isso com vocês. E outro ponto que me chamou a atenção até agora é que em vários momentos, né? Você pega vários elementos que vão contando um pouco dessa história. Que você pode ler ali, entender um pouco mais das facções que habitam esse mundo. Outras raças. Isso aí vai complementando e te deixando mais curioso, né? Basicamente, pra você que já pegou a história base agora nesse vídeo. Quando você for jogar, você vai começar a ver várias referências a essas outras facções. A outras raças. A os deuses da criação. A também essas relíquias ancestrais e tudo mais, beleza? Então é isso, galera. Basicamente, é um vídeo pra gente começar aqui os vídeos sobre Anthem no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários as suas impressões dessa história do universo de Anthem. Se você gostou desse vídeo, não esquece aquela voadora de dois pés no like. Ajuda demais aqui no canal. Se não é inscrito, fica o convite pra se inscrever. Segue lá no Twitter também pra gente trocar ideia. Pra você não perder a notificação de novos vídeos. Porque quando o YouTube não avisa, o Twitter avisa você, beleza? Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.